Olá amigo, olá amiga, damos sequência com mais este estudo ao tema Preparação para o Tempo do Fim. Esta é uma produção de apoio ao estudo da lição da Escola Sabatina e neste trimestre temos o tema geral Preparação para o Tempo do Fim. Bom, não estamos falando necessariamente de alguma atitude, alguma provisão que você precisa fazer para o Tempo do Fim, mas de coisas que você deve entender, coisas que você deve saber e que poderão te ajudar a preparar-se para o Reino de Deus, para a Nova Terra, que será a sequência de tudo isso que nós vemos quando o fim então chegar. Então lembrando que o fim, segundo as Escrituras, não é aniquilação, não é o término da nossa experiência nesta terra, mas poderá ser um recomeço, uma nova fase na sua existência desde que você enfrente o Tempo do Fim como um crente em Jesus Cristo. E para esta semana nós temos o tema Cristo no Santuário Celestial. Qual a relação entre o Santuário Celestial, a presença de Cristo lá e o Tempo do Fim? é que Jesus foi para o céu, para o Santuário Celestial para trabalhar em nosso favor e para nos ajudar a nos preparar apropriadamente para o Tempo do Fim. E o versículo para memorizar que temos para o estudo da semana está em Filipenses capítulo 2, versículo 9, que diz assim, Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Então, a Jesus Cristo no Santuário, o seu ministério no Santuário, é algo decorrente de sua exaltação. Ele ascendeu ao céu após a ressurreição e Deus o exaltou, recebendo a sua direita como corregente sobre o universo e também como ministro do Santuário Celestial. E Jesus ali comparece por nós diante de Deus. Uma vez que ele derramou seu sangue na cruz, ele agora pode fazer expiação por nós. E este é o ministério que ele desempenha no Santuário Celestial. Bem, então, para entender o tema do Santuário, nós precisamos entendê-lo numa perspectiva bíblica. E eu vou mencionar, então, alguns textos bíblicos que nos ajudam a entender o ministério que Jesus exerce hoje no Santuário. Qual a finalidade desse ministério? Eu gostaria, então, de inicialmente mencionar o primeiro Santuário referido nas Escrituras. E você pode estar pensando, bem, era o Santuário dos israelitas. Porque em Êxodo, Deus mandou os israelitas fazerem um santuário para que ele pudesse habitar com eles. Bem, mas antes desta habitação divina com os israelitas no deserto, Deus já havia habitado com o ser humano. E nós temos esse relato no início de Gênesis. Em Gênesis capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz assim, Sim, para muitos teólogos, para muitos estudiosos da Palavra de Deus, o Jardim do Éden era o primeiro Santuário. E essa expressão bíblica ao dizer que o Éden estava na direção do Oriente, já nos sinaliza esta questão. Porque o Oriente, nas Escrituras Sagradas, é a localidade de onde Deus se manifesta. Então, quando vamos a Ezequiel especialmente, a glória de Deus se manifestava a partir da direção do Oriente ou do Leste. Nós temos isso no capítulo 28, versículo 13, também no 11 e 23. E, portanto, quando a Bíblia diz que o Éden estava plantado na direção do Oriente, está dizendo que o Éden tem esta relação com o local de onde Deus se manifesta. Mas, além disto, o texto também nos diz assim, capítulo 2 de Gênesis, versículo 10, Saía um rio do Éden. Bem, essa expressão é bastante interessante, porque o livro está dizendo que um rio, uma grande fonte, brotava do Éden. E nós só temos três lugares na Bíblia em que essa expressão é dada desta forma, em que essa linguagem é utilizada. Nós vemos depois em Ezequiel, capítulo 47, o profeta tem visões. E ele diz que um rio brota do Santuário de Deus. Então, o Santuário é o ponto de partida, é o ponto de onde emerge ou surge águas que formam esse rio. Depois disso, nós chegamos, então, no Apocalipse, capítulo 22, verso 1. E, então, João tem as visões do novo céu e nova terra. E ele diz que do trono de Deus, no novo céu e na nova terra, brota um rio, o rio da vida. Bem, então, o texto de Ezequiel e o texto do Apocalipse indicam para nós que o fato de do Éden brotar um rio coloca o Éden em paralelo com o Santuário de Deus. E depois, quando lemos no capítulo 3 que Deus caminhava pelo Éden, então nós temos esta realidade de que o Éden não era só um lugar que Deus ia, de vez em quando, para falar com Adão e Eva. Na verdade, era um lugar em que Deus tinha prazer de estar. Ele vivia ali, ele caminhava por ali, ele passeava por ali. E, portanto, o Éden era um lugar de comunhão entre Deus e o primeiro casal. Então, o Éden aí era um santuário, o Éden era local de comunhão, o Éden era local de assembleia, de congregação de Deus com a sua criação. Bem, mas as coisas não permaneceram assim indefinidamente. Alguma coisa errada ocorreu e o Éden, então, deixou de ser esse local de comunhão. Em Gênesis capítulo 3, versículo 10, nós lemos o relato que diz assim, Bem, então agora o Éden foi atingido, houve uma irrupção do medo, da ansiedade dentro do paraíso. Por que isso ocorreu? Adão e Eva haviam pecado e eles se sentiram despidos. Essa condição de nudez é indicativa da condição de indignidade, de culpa e de um estado de rebelião também. Então, quando Deus se manifestou no jardim, Adão e Eva se sentiram apreensivos, eles na verdade estavam estressados e eles estavam ansiosos porque estavam com medo de enfrentar a presença de Deus por causa do pecado. Bem, então o Éden deixa de ser esse local de comunhão, esse local de convívio com Deus, porque Adão e Eva tiveram de ser expulsos do paraíso. Eles não puderam mais permanecer no santuário de Deus que era o jardim do Éden. Depois, mais adiante na escritura, nós temos o profeta Isaías que nos explica um pouco da situação. Porque ele diz assim, Isaías capítulo 59, versículo 2, As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Bem, então o que Adão e Eva sentiram foi uma separação. O pecado que eles cometeram os separou de Deus, de forma que eles não podiam mais estar na presença de Deus. Não podiam continuar no Éden, não podiam continuar vivendo dentro do santuário, em convívio com a presença do Senhor. Bem, então aí nós temos a sequência da história bíblica, em que a humanidade, descendente de Adão e Eva, também padece desta separação entre nós e o Senhor Deus. Existe um abismo, por causa dos nossos pecados, da nossa condição de iniquidade. Nós já nascemos em pecado, diz o salmista, e por causa disto nós não podemos viver na presença de Deus. Bem, e por causa desta separação, então Deus tomou medidas. Deus pôs em execução um plano. Ele não admitiu a realidade da separação de forma indefinida. Pelo contrário, ele colocou em operação um plano para reatar novamente as suas relações com os seres humanos. E é por isso que já em Gênesis também, no capítulo 3, versículo 21, a palavra de Deus diz para nós que o Senhor fez vestimenta de peles para Adão e Eva. E com esta informação bíblica, nós já nos deparamos com o fato de que o cordeiro foi provido para cobrir a situação de indignidade, de nudez do primeiro casal. Então, uma vida foi tirada para, a partir desta vida tirada, outras vidas pudessem ser preservadas. Quem sabe um animal, um cordeiro, foi sacrificado no Éden para daí, então, a provisão de peles para a vestimenta, a fim de cobrir Adão e Eva. E depois disso, então, o que nós temos ao longo da Bíblia é uma manifestação constante do plano da salvação. E o plano da salvação é explicado, é exemplificado para nós, ao longo da Escritura, muitas e muitas vezes, a partir desta questão central e principal. O cordeiro de Deus se manifesta e é sacrificado para tirar o pecado do mundo. E quando chegamos, por exemplo, em Gênesis, então Deus se levanta para tirar Israel do Egito. Israel estava escravo, cativo no Egito. Mas para que eles saíssem, eles precisavam de sacrificar um cordeiro. E foi assim, então, que se celebrou a primeira Páscoa. E nós lemos, então, em Êxodo capítulo 12, as instruções divinas para a celebração da Páscoa. E os israelitas, então, aprenderam que, a partir do sacrifício do cordeiro, eles poderiam alcançar uma nova condição diante de Deus. E Deus os instruiu dizendo que o cordeiro para a Páscoa deveria ser sem defeito. Êxodo capítulo 2, versículo 5. Ele também diz, vocês vão sacrificar o cordeiro e tomar o sangue do cordeiro e marcar as ombreiras da porta das residências de vocês. Então, todas as casas dos israelitas deveriam ser marcadas com o sinal do sangue do cordeiro. E depois Deus diz, e o sangue vos será por sinal. Que sinal? Sinal de que o povo de Israel estava sob a redenção por causa do sangue do cordeiro que foi derramado por eles. Então, esse cordeiro da Páscoa apontava para o cordeiro, o cordeiro verdadeiro que viria, na plenitude dos tempos, Jesus Cristo, nosso Salvador. Bem, então, ao longo da Escritura, o sacrifício do cordeiro é a medida que Deus toma para romper com esta separação que o pecado ocasionou entre ele e a sua criação. Então, quando os israelitas pecavam e sacrificavam o cordeiro, o sentimento de culpa podia ser tirado deles e eles se sentiam em paz novamente e se sentiam aceitos e abençoados por Deus porque estavam debaixo do benefício da propiciação do sangue do cordeiro. O cordeiro de Deus provido para a salvação. Então, quando chegamos no Novo Testamento, uma das primeiras expressões usadas para a pessoa de Cristo por parte de João Batista, em João capítulo 1, versículo 29, quando ele se refere a Jesus com as palavras Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista olhou para Cristo e o identificou como a oferta, aquele que vieram como Messias em cumprimento do que era prefigurado pelo cordeiro sacrificado ao longo do Antigo Testamento. E é com base nisso que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 18 e 19, o apóstolo Pedro diz Então, o sangue de Cristo, como o cordeiro de Deus, era a condição para que a redenção pudesse ser disponibilizada para o pecador. E quando Pedro usa a expressão resgatado, essa é uma expressão bíblica extremamente significativa, porque ela nos remete a antigas situações no contexto bíblico, quando os israelitas se endividavam, entravam em falência, quando eles se tornavam escravos, servos, E então, para serem redimidos, resgatados, comprados dessa situação, então entrava em ação a figura do chamado Goel, que era o libertador, um parente próximo, que podia pagar o preço da dívida e então trazer de volta a liberdade aquele que estava cativo. Então, essa linguagem usada por Pedro nos coloca diante dessa situação, de que pelo sangue de Cristo nós podemos ser comprados dos nossos pecados para sermos, então, livres outra vez e propriedade de Deus. Bem, então, esta é uma questão importantíssima nas Escrituras Sagradas, porque, na verdade, a cruz de Cristo, em que o cordeiro é sacrificado, é de fato o centro da Escritura, é o centro do plano da salvação. Porém, o plano da salvação não se consuma aí, ele não se finaliza na cruz, ele está garantido na cruz, porque a oferta foi feita. Mas, após a cruz, Jesus ressuscita, ele retorna para o céu, e então retorna para o santuário celestial. Com que finalidade? Com que propósito? A Bíblia se refere, então, a Jesus no santuário celestial. Bem, aí nós vamos para Hebreus, porque Hebreus é a carta apostólica que trata da questão da nova aliança, o santuário celestial e o ministério do sacerdote perfeito, o sacerdote Jesus Cristo. Então, no capítulo 9 de Hebreus, nós temos a afirmação apostólica que diz Pelo seu próprio sangue, entrou ele no santo dos santos, tendo obtido eterna redenção. Bem, para muitos evangélicos e protestantes, para muitos cristãos, uma vez que Jesus morreu na cruz, o plano da salvação estava consumado. Porém, o texto de Hebreus está dizendo para nós que, uma vez que Jesus realizou a oferta, ofereceu a oferta, seu próprio sangue, em seguida a isto, o texto diz, ele entrou no santo dos santos. E esta expressão em Hebreus, santo dos santos, pode também ser traduzida, ou seria melhor traduzida, como santuário ou lugares santos, indicando que Jesus entra no santuário após ele oferecer a oferta de seu sangue na cruz. Bem, então, o plano da salvação continua a sua realização nesta fase em que Jesus entra no santuário celestial para oferecer o seu sangue como a oferta. O sangue que foi derramado na cruz, agora levado para o santuário. Isso nos faz lembrar do santuário israelita, porque ali havia o altar do sacrifício, onde o sacerdote fazia o sacrifício diário, fazia o sacrifício, a oferta pelo pecado, e em seguida, após dergolar a vítima, ele entrava com o sangue do animal para oferecê-lo dentro do santuário. Então é isto que o autor de Hebreus está dizendo para nós, que Jesus, após a cruz, após derramar o seu sangue, ele entra no santuário para continuar a realização do plano da salvação. Depois disso, ainda no capítulo 9 de Hebreus, versículo 23, a escritura diz, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios. Então o apóstolo está dizendo que o santuário celestial era prefigurado pelo santuário terrestre, e então as coisas que eram figuras das realidades celestiais eram purificadas aqui na terra, mediante o sacrifício ou o sangue do cordeiro. Em seguida, então, ele diz assim, Mas as próprias coisas celestiais se purificam com sacrifícios superiores a esses sacrifícios terrenos. Então o sacrifício superior ao sacrifício do santuário celestial é o sacrifício de Cristo. E ele está dizendo, então, que uma vez feito esse sacrifício, Jesus acende para o céu para purificar, e diz ele, as próprias coisas celestiais. Mas como assim? Como é que o céu pode ter contaminação? Sim, uma vez que nós confessamos os nossos pecados a Cristo, e eles são transferidos para Cristo, uma vez que ele fez a oferta de seu sangue, então ele entra no santuário para ministrar com o seu sangue em nosso favor. E nesse caso, então, simbolicamente, os nossos pecados são transferidos para o santuário celestial, assim como os pecados dos israelitas eram transferidos para o santuário terrestre. Então o apóstolo está dizendo que, por causa deste movimento que Jesus empreende, as coisas celestiais precisam ser purificadas. Então o santuário celestial é purificado, é feito nele uma expiação, e nessa expiação os nossos pecados são definitivamente cancelados diante de Deus. Bem, então o santuário celestial é local de consumação, de finalização do plano redentor de Deus. E Jesus comparece ali, por causa do seu sacrifício, para ministrar em nosso favor. Nesta sequência de pensamento, é que chegamos no Apocalipse, e então no capítulo 8 de Apocalipse, versículo 3, o profeta João nos diz que Jesus ministra junto ao altar de ouro, que é o altar do incenso, e ele ministra oferecendo o incenso, que são as orações de todos os santos, diante de Deus. Então, tanto em Hebreus quanto em Apocalipse, nós temos esta confirmação de que Jesus comparece por nós, diante de Deus. E esta imagem, bastante familiar no texto bíblico, você vai para a internet e digita sumo sacerdote, santuário celestial, você se depara com esta imagem, que testifica para nós de Jesus como o ministro do santuário celestial, aquele que comparece em nosso favor. E ainda em Hebreus, no capítulo 9, o apóstolo diz assim, Jesus como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Bem, então, além de ser a oferta, o sangue do sacrifício, Jesus também é o sacerdote do santuário celestial. E o autor de Hebreus diz que ele é da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era rei de Salém, a quem Abraão pagou o dízimo, e ele era sacerdote de Deus. E Melquisedeque entra no texto bíblico assim, sem linhagem, sem apresentação da sua ascendência, e isso, então, permite o autor de Hebreus dizer que Jesus, que também não teve uma origem, Jesus, que é o Deus eterno, é um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Bem, o livro de Hebreus tem muito a nos dizer acerca do ministério de Cristo no santuário celestial. No capítulo 8, versículo 1, o apóstolo diz, Bem, embora não seja claro para todos os cristãos, a realidade do ministério sacerdotal, sumo sacerdotal de Cristo nos céus, é claramente atestada pelo texto bíblico. Então, o autor de Hebreus está dizendo que o resumo, o mais essencial de tudo aquilo que tem sido pregado, o essencial no Evangelho, é que nós temos um sumo sacerdote que comparece por nós diante de Deus. E esse sacerdote é o próprio Jesus. Bem, uma vez que Jesus ascendeu ao céu e iniciou o seu ministério como ministro no santuário celestial, o que nós ganhamos com isto? Qual é a sequência disso que Jesus faz aí no céu em nosso favor? Qual é o apelo de Hebreus em relação aos crentes, tendo em vista que eles têm um ministro, um sacerdote diante de Deus? Então, nós temos um apelo que é recorrente em Hebreus. E eu gostaria de mencionar inicialmente Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20, onde o apóstolo diz assim, Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne, o seu corpo. Bem, agora nós chegamos aqui ao ponto em que o nosso estudo retoma aquelas ideias que estabelecemos a princípio. Adão e Eva estavam no santuário, eles estavam na presença de Deus, porém o pecado os impediu de permanecer na presença de Deus. Porém, Deus entra com um plano de salvação. O sacrifício do cordeiro, e o cordeiro verdadeiro é Jesus Cristo. Então, o apóstolo, o autor de Hebreus, ao falar sobre Jesus no santuário, nos faz esse chamado, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos. Ora, por que nós somos chamados a entrar no santo dos santos? Aí ele diz, Jesus entrou primeiro por nós no santo dos santos, agora nós somos chamados a entrar. E eu volto a dizer que aqui, santo dos santos, pode ser uma expressão simplesmente traduzida por santuário. Ou seja, ele está dizendo que nós devemos ter coragem, ousadia, intrepidez para entrar no santuário celestial. Por quê? Porque o caminho do santuário está aberto. Está aberto, está franqueado para nós por causa do sacrifício de Jesus. Então, se Adão e Eva lamentaram por muito tempo que o Éden estava trancado para eles, e de fato estava lá um anjo e uma espada que os impedia de entrar, para que eles não comessem da árvore da vida e não vivessem eternamente em pecado, se eles lamentaram porque houve uma separação entre eles e Deus, o autor de Hebreus está dizendo que esta separação já não existe mais. Porque aqueles que estão em Cristo, por causa de seu sacrifício, podem entrar novamente na presença de Deus e ter convívio com o Senhor Deus outra vez. Por isso o apóstolo faz esse apelo com palavras fortes, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos. Bem, com esta mensagem do capítulo 10, em que o apóstolo capitaliza o fato de Jesus estar por nós diante de Deus, para fazer esse apelo de que nós devemos entrar, entrar com Ele no lugar do santuário celestial, com base nisso nós podemos entender melhor Hebreus capítulo 4. Você já deve ter se deparado com esse texto em que o apóstolo usa a linguagem do sábado e diz que muitas pessoas não entraram no descanso. E aqueles que não entraram, não entraram por causa de incredulidade, porque não confiaram em seu coração nas promessas de Deus. E então, em Hebreus capítulo 4, nós somos chamados a entrar no descanso, no descanso de Deus, sendo que descanso aí é uma referência ao sábado, mas é também uma referência ao santuário celestial, porque no Antigo Testamento o lugar de descanso de Deus era o seu santuário. Então, nós somos chamados a entrar no descanso, no sentido de que pela fé em Cristo nós podemos ser admitidos e podemos ser recebidos com graça e na bondade do Pai diante da sua presença. Bem, então o que o ministério de Cristo faz por nós no santuário celestial? Jesus, uma vez feito o sacrifício na cruz e tendo ascendido ao santuário, ele abriu o caminho, o caminho do Éden, em que você pode entrar novamente por causa da graça de Jesus. Então, quando lemos Hebreus a partir dessa perspectiva, esta carta apostólica se torna um convite para uma experiência sem precedentes para os cristãos. Por exemplo, no capítulo 10, verso 25, o apóstolo diz assim, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. E às vezes lemos esse texto e não entendemos exatamente por que o apóstolo fala de congregar, nesse contexto em que ele fala do santuário celestial e do ministério de Jesus no santuário. Mas quando chegamos ao capítulo 12, os versos 18 a 22, então entendemos melhor o que ele está falando em termos de não deixar de congregar. O que tem a ver congregar com entrar no descanso ou entrar no santuário? Hebreus 12, 28 responde para nós. Então o texto diz assim, não tendes chegado ao fogo ardente. E aí ele usa uma série de expressões que são relativas ao Sinai, a experiência de Israel com Deus no monte Sinai. Quando o monte tremia e fumegava e parecia uma fornalha, como diz o texto bíblico. Então o apóstolo segue dizendo, mas tendes chegado ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e à incontável hoste de anjos, e à universal assembleia, e a Deus, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Bem, mas o que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que quando os cristãos entram em assembleia, na sua congregação e começam a adorar a Deus e a cantar e a orar a Deus, eles na verdade não entram num santuário feito por mãos, o simples templo em que nós congregamos. O apóstolo está dizendo que a congregação dos cristãos os coloca diante do próprio Deus, de forma que enquanto eles estão em congregação invocando o nome de Jesus, os cristãos entram de fato no santuário celestial. Por isso o apóstolo diz, tende chegado ao monte Sião, à cidade do Deus vivo. Então, amigo e amiga, pela fé, quando nós adoramos a Deus, quando buscamos a Deus pelos méritos do sangue de Cristo, nós como congregação de servos de Deus somos recebidos na própria comunhão dos anjos, dos querubins, dos serafins, na verdade somos recebidos na comunhão do Pai Eterno. Porque assim como ele estava com Adão e Eva no paraíso, agora pelo sangue de Cristo nós podemos estar novamente no Éden, no santuário, na presença do nosso Deus. Então isso indica para nós que o ministério de Cristo no santuário é da maior importância. E nesse ministério, ele comparece em nosso favor. Ele comparece para reatar as nossas relações com o Senhor Deus, relações que tinham sido interrompidas por causa do pecado. Portanto, você é convidado a entrar no Santo dos Santos, a entrar no descanso de Deus. E esse descanso está franqueado para você porque Jesus cruzou o caminho, ele abriu a porta e nós podemos ser recebidos na presença de Deus novamente, como se nunca tivéssemos pecado. com estas considerações, eu espero que você leia o livro de Hebreus com novos olhos e entenda que o convite feito para que nós entremos com intrepidez no Santo dos Santos é também uma afirmação de que nós somos inteiramente aceitos e amados em Jesus Cristo. Nós estamos de volta a uma nova relação com Deus, como estavam Adão e Eva antes do pecado. Nós podemos entrar no santuário e conviver com Deus e Deus tem prazer em conviver conosco. E quando nós experimentamos a presença de Deus, oramos e cantamos, cientes de que estamos na presença de anjos, na presença do Espírito, na presença, como diz o apóstolo, da Jerusalém Celestial, da congregação de santos. Então, esta experiência é de fato uma experiência marcante para nós. Estar na presença de Deus é tudo o que nós desejamos. e quando Ele retornar, Ele buscará a Sua Igreja para que nós estejamos na presença viva dEle e dali nunca mais nos apartemos. Que Deus te abençoe e que você creia e tome o caminho que está aberto na direção do santuário celestial. Porque Jesus espera por você. Que Deus o abençoe. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto